Olá, tudo bem? Como que você vai? Que bom E a gente veio cuidar desse couro cabeludo aqui, né? Entendi Bom, é a sua primeira vez aqui? Ah, ok Então se é a sua primeira vez Você deixa aqui o seu like e se inscreva pra mim Ok Bom, e o que eu posso te ajudar hoje? Ah, entendi Faz muito tempo que seu cabelo tá caindo Hum É Eu vou dar uma olhadinha bem no seu couro cabeludo Eu vou olhar bastante A gente vai ver o que pode estar acontecendo E já começar o tratamento Essa é uma experiência bem relaxante Eu tenho certeza que você vai dormir Bem no meio do tratamento Tá? E não tem importância se você dormir Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui No seu couro cabeludo Tá? Vamos ver É Você passou por uma descoloração também, né? Possivelmente Pode estar ligado a isso também É Não que seja esse Realmente o fator da causa, tá? Mas pode ter contribuído Então vamos dar uma olhadinha Então vamos dar uma olhadinha Deixa eu ver aqui o seu couro cabeludo Ok? Eu vou olhar com uma luzinha Com mais precisão Uma luzinha E uma lupa Pra gente ver bem os seus folículos Ok? Bem os seus folículos Você costuma lavar quantas vezes o seu cabelo? Hum Entendo Vamos ver aqui Vamos ver Você costuma tomar banho De água quente Você toma banho com água muito quente Hum Ok Você usa Algum Secador Você utiliza chapinha Hum Entende A gente vem aqui nessa roxinha aqui É Realmente Você está com Bastante queda Dá pra ver que É Tem Bastante É Um lugarzinho assim Que está faltando Cabelo, né? Mas pode ficar tranquilo Tá? Que a gente vai cuidar Do seu couro E logo logo Vai nascer mais cabelos Tá? Não se preocupe Não se preocupe Vamos ver aqui Aqui vem o tubo do seu cabelo Você utiliza Boné Chapéu Chapéu Com muita frequência Hum Ok Vou te fazer umas perguntinhas Tá? Não se preocupe Você está com bastante caspa Também O seu cabelo costuma coçar muito Ou não? Hum 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 Ok Ok Hum 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 Ok, já examinei aqui o seu couro cabeludo Então provavelmente o que tá te dando queda do seu couro cabeludo É a lavagem errada do seu couro Dá pra ver aqui que ele tá bastante sujo Tá te dando caspa E assim as caspas fecham os poros do couro cabeludo E aí dificulta o pelo a respirar E aí faz com que ele caia E você também ter passado por uma pintura global Também pode ter ajudado no caimento Você tem que começar a lavar o cabelo certinho Com shampoo próprio pro seu cabelo Um shampoo detox Um shampoo mais transparente Ok Que vai ajudar bastante Já vou começar aqui no tratamento, tá? Vamos começar o tratamento Vou pegar um pouquinho de água aqui Não se assusta A água pode ter um pouquinho gelada Vamos lá Tá tudo bem Ok Bem molhadinho Vou começar aqui com uma espuma, tá? É um shampoo mais espumoso E ele vai ajudar a limpar o seu couro cabeludo Pra receber os outros produtos, tá? Ele é bem cheiroso Vamos lá Vamos lá Passando o seu café Vou colocar um pouco mais de água Colocar o pão 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 Também Tá relaxante Se você quiser dormir Pra relaxar ainda mais Tá bom Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Agora eu vou espalhar aqui Eu vou espalhar aqui Você vai ver que depois de shampoo O seu couro cabeludo vai ser outro Então Muito bem Agora que a gente já massageou bastante aqui o couro pra limpeza Vou passar aqui um cero Ele tá mais batônico E vai limpar ainda mais Esse daqui tem alecrim É de ervas bem natural Um tônico de alho também Bastante Ele costuma ser um pouquinho geladinho E aí 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 Vamos massagear As pontinhas dos dedos As pontinhas dos dedos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bem cheiroso Tá bem cheiroso Ok Agora Agora Eu vou passar aqui uma porzinha no seu cabelo Pra penetrar Bem Bem Todos os medicamentos que a gente passou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok. 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 Agora sim, agora sim, o tratamento já está finalizado e você pode ficar tranquila. Tá? Que vai melhorar bastante a queda do seu cabelo, tá? Os fios também você vai notar uma diferença. Você vai ver que eles vão ficar mais fortes, mais nutridos. E a gente pode fazer mais sessões também, se você quiser. Ok? Você vai pra casa com o cabelo molhado assim. E depois você pode lavar. E evitar shampoos muito perolados. Passar mais aqueles que são transparentes. Porque eles vão limpar mais o seu couro cabeludo. E sempre lavar com as pontinhas. Com as pontinhas. Pra não ajudar a ter mais oleosidade. Ok? Eu espero que você tenha gostado do seu tratamento. E que você volte sempre aqui. Um pouco. E até mais. Tchau. Tchau.